E agora nós vamos dar continuidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá. E nós começamos ali em Gênesis capítulo 1, paramos no versículo 12. E vamos dar continuidade na criação do mundo, como Deus criou o mundo, né? Então vamos lá. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã. O dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam elas para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia. E o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus fez as estrelas, gente. Que coisa linda. E Deus os pôs na expansão dos céus para também alumiar a terra. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E aí viu Deus que era muito bom. E foi a tarde e a manhã. O dia quarto. E disse Deus, produza águas abundantemente. Répteis. Mas o que é, Cássia? E almas viventes. E voem as aves. Sobre a face da expansão dos céus. Aí Deus fez os pássaros. As aves. Deus fez passarinhos. É, filha. E Deus criou. E disse Deus. As aves, né? Vamos lá. E Deus criou as grandes baleias de todo répte de alma. Vivente. Que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asa, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi toda manhã no dia quinto. E agora nós vamos finalizar esse vídeo. E depois vamos continuar, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.